Não vai ter o que fazer Vai ter que se arrepender Senão você vai sofrer Ao ver que eu mudei Não vai ter o que fazer Vai ter que se arrepender Senão você vai sofrer Ao ver que eu mudei Vai dizer que você não me superou Só que nós de céu até me bloqueou Mas também que outras mina me achou Tudo isso faz parte do tal do amor Eu cansei de viver assim Falsos sentimentos me rodeiam Eu cansei, todos são assim Sozinho até encontrar uma gêmea Eu cansei de jogo da vida Tudo aqui é falso e vazio Apesar que eu sou Nick Vou mudar isso, pode acreditar Não vai ter o que fazer Vai ter que se arrepender Senão você vai sofrer Ao ver que eu mudei Disse que ia ter que fazer Viu você se arrepender Agora fica em paz Sabendo que eu mudei Eu posso falar com um paciente Obrigado.